As 10 sombras é uma das técnicas herdadas mais poderosas, a única capaz de rivalizar com o ilimitado E agora podemos ver o real alcance de ambas e entender porque no passado os dois usuários se mataram lutando Um novo Shikingami é invocado por Sukuna e Gojo prepara um novo poder do vazio ilimitado Quer saber tudo sobre um dos capítulos mais insanos de Jujutsu Kaisen? Então se liga que eu vou falar nisso, agora Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que capítulo foi esse de Jujutsu, hein? Insano do começo ao fim, o que é essa nova transformação que o Sukuna invocou das sombras E o que é o poder do Gojo? Esse novo vazio ilimitado que ele vai usar é o roxo ou tem algo novo por trás disso? Assiste até o final porque tem muita coisa legal nesse vídeo explicadinho pra você Só que mais poderoso que Gojo ou Sukuna é você deixar aquele voto pro Mangão no prêmio IBESH Pra conseguirmos ir pra final garantir um troféuzinho pra casa Não leva dois segundos? É clicar, logar e deixar seu voto Se você curte o canal e puder me dar essa força, vota aí Não custa nada, o link tá aqui no primeiro comentário Recadinho dado? Vamos lá agora falar tudo sobre o Jujutsu Kaisen 233 Então vamos lá meus amigos, nosso capítulo começa com todos preocupados em ver que Mahuraga finalmente se adaptou Mas o Yuji ainda está esperançoso Ele diz que mesmo que o Mahuraga tenha se adaptado ao infinito Ainda está em pé da igualdade com o Gojo E as feridas de Gojo podem ser curadas Mas vemos então Choco muito estressada Ela diz que a velocidade de cura do Gojo está ficando cada vez mais lenta Como ela é uma médica e perita no uso da técnica reversa pra cura É a melhor pessoa para apontar pra nós que o Gojo aos poucos vem perdendo velocidade Ele ainda consegue usar sua técnica amaldiçoada reversa desde que utilizou o vermelho no último capítulo Mas a sua saída está diminuindo E deve ser o mesmo para o Sukuna também O narrador nos diz que mesmo que o oponente seja o mais forte de todos os tempos O rei das maldições, todos achavam que era impossível Eles pensaram que Gojo poderia vir a perder Até o próprio Gojo chegou a pensar nisso E é então que o Gojo pensa quando foi a última vez que ele se sentiu assim E a lenda, o mito, o terror Toji imediatamente apareceu na sua mente Toji alugou um apartamento na cabeça do Gojo Ele é de longe o meu personagem favorito de Jujutsu Kaisen E aqui está a prova que Toji é sem dúvidas o cara mais perigoso dessa obra Mas ao mesmo tempo que Gojo tem a sensação de derrota surgindo Algo mais vem crescendo junto E é a satisfação Olha aí galera, acertamos esse ponto em Gojo ele se sente solitário A solidão que vem de ser o mais forte E mesmo que temor seja algo novo O prazer de lutar contra alguém que o coloque contra a parede É uma nova injeção de adrenalina muito rara Gojo volta a luta e rapidamente dá um socão no rosto de Mahuraga E o empurra para trás Fazendo Mahuraga até mesmo engasgar com esse golpe Então Gojo começa a recitar os cantos para restaurar sua produção reduzida E prossegue para explodir a reversão da técnica amaldiçoada Vermelha diretamente no Sukuna que estava no chão Mas o Rei das Maldições recuperou a consciência E ativa a técnica de escapada do coelho Gojo percebeu então que Sukuna ao mesmo tempo Protege Mahuraga e também utiliza para se defender Já que ele se adaptou ao infinito E eu disse que esse apagão do Sukuna não dá para confiar né Gojo teve a cabeça cortada e está lutando até aí Agora ponto mais interessante aqui galera Como observação Seria realmente muito interessante se o Mahuraga De fato só se adaptou completamente ao infinito Talvez ao azul também Mas ainda é suscetível ao vermelho e ao roxo Isso significaria que o Sukuna vai precisar colocar-se na frente De qualquer vermelho que o Gojo faz para que Mahuraga não caia com um tiro poderoso O que é uma faca de dois gumes Pois a amplificação de domínio protege Sukuna Mas invalida a adaptação E tomar um vermelho carregado sem se defender É possivelmente o fim para ele Sukuna joga então um extintor de incêndio em Gojo E o explode fazendo uma verdadeira cortina de fumaça Enquanto Mahuraga se prepara para atacar Satoru de cima Sukuna faz uma postura curiosa E lança uma técnica que Shouzô reconhece na hora O Piercing Blood Seu sangue perfurante Gojo reclama sobre Sukuna ser capaz De usar as habilidades de Shikigami Sem precisar convocá-las Aqui temos a técnica de tiro de água Do Shikigami Max Elefante Mas no modo Piercing Blood Isso aqui é genial demais Em Sukuna usou a água do elefante Mas no estilo de sangue perfurante O Piercing Blood poderia ser uma técnica do seu arsenal pessoal Que explicaria como ele conhece esse movimento E o estilo de arremesso Eu creio galera que aqui está muito mais Para a genialidade de Sukuna Que copiou isso Depois que em Shibuya, Yuji e Shouzô Caçaram espíritos amaldiçoados Sukuna provavelmente viu Shouzô usar isso várias vezes Outra coisa Vale lembrar que o sangue perfurante é Segundo Naoya Zenin A técnica de extensão mais forte da manipulação de sangue Ela funciona depois que o usuário comprime Condensa o seu sangue ao limite Utilizando convergência E o usuário bate então as palmas da mão E dispara o sangue das pontas dos seus dedos O sangue agora reforçado com energia amaldiçoada É capaz de atingir até mesmo a velocidade do som O Sukuna faz isso aqui não com sangue Mas sim com água do elefante As técnicas do Shikigami são transferidas diretamente Para o corpo do usuário Será que o Sukuna agora está se fundindo Aos Shikigamis para usar suas habilidades? Não, é apenas uma aplicação Daquela invocação parcial Que inclusive vimos com Yorosu É o mesmo processo do Sukuna Usando apenas a roda de Mahoraga para lutar O ataque de Sukuna atinge Gojo e o Fere Gojo se esquiva de Mahoraga E percebe que o Sukuna Não está apenas dando suporte ao general Mas quando seu infinito desaparecer Sukuna vai atacar também Então seria uma luta de dois contra um agora Gojo entende a real razão Por qual Sukuna começou a utilizar Shikigamis Porque ele obteve muito mais recursos E Mahoraga já se adaptou ao infinito Mas a adaptação para o vermelho Vai levar mais tempo em comparação com o azul Sukuna interrompe os pensamentos de Gojo Pedindo para não entender mal Porque não é uma luta de dois contra um Não, Sukuna então convoca um novo Shikigami Chamado Besta Quimera Agito Agito é uma espécie de besouro Isso aqui parece uma fusão denuê e totalidade Mas o Sukuna não disse especificamente algo como fundir Apenas citou esses dois nomes O Kon e Inue E então convocou este novo e inédito Shikigami Que agora junto do general Mahoraga e Sukuna Vão fazer um 3 contra 1 Mesmo assim Gojo ainda zomba de Sukuna A técnica das 10 sombras galera Não se limita a invocar Shikigamis O usuário também pode manipular todas as sombras Até certo ponto como esconder o seu próprio corpo Ou objetos dentro das trevas Ou ejetar-se das sombras a sua vontade Isso permite que eles surpreendam os seus inimigos Ou então escapem do perigo Mas a bomba aqui no meio dessas trevas É que quando um Shikigami que é invocado Acaba destruído ou morto Ele não pode mais ser convocado pelo seu usuário Mas a energia amaldiçoada que ele deixa para trás É herdada pelo próprio usuário Isto significa que o usuário das 10 sombras Se torna mais forte e mais poderoso ao longo do tempo Os cães gêmeos Shikigamis Poram a única exceção à regra até esse ponto Porque quando um dos cães divinos morreu O seu gêmeo herdou todo o seu poder E pode ser convocado de uma forma muito mais feroz Essa é a habilidade chamada Kon Ou Totalidade Que é exatamente o que o Sukuna diz aqui Nuê Kon Ou Nuê Totalidade O que é curioso porque realmente não parece ser a outra habilidade Das 10 sombras que é bem quebrada Chamada o Abismo Desconhecido do Poço Que é uma outra exceção à regra Aqui é quando o usuário convoca um Shikigami Combinando duas sombras diferentes Como esse sapinho de asas aqui Este Shikigami é uma fusão do Nuê e do sapo Que pode criar um portal que conecta dois locais diferentes Se este Shikigami nessa habilidade for destruída Ele não vai afetar o poder do Nuê ou do sapo Mas essa quimera aqui é muito mais insana Eu presumo que sejam os cães divinos Mais o Nuê Mais a cobra fundida Pois como o Sukuna só falou sobre Nuê e Totalidade Então não sabemos ainda sobre a cobra Mas se você notar bem aqui na imagem Vai ver que a cauda é uma serpente A Orochi A sombra serpentina que foi destruída Por Sukuna O que eu teorizo aqui galera Que como Sukuna diz apenas Nuê E Totalidade Eu creio que Orochi, a cobra Já estava fundida a Nuê Já foi combinada antes O que explicaria porque Nuê era tão grande E a cauda gigante Quando Sukuna convocou ele Após obter as 10 sombras Enquanto todas as outras invocações que vimos Permaneceram basicamente as mesmas Então pode ser que Orochi e Nuê já estavam fundidos Se foi isso mesmo que aconteceu Esse é o grande problema que Goju vai encarar Mahoraga Se o general for destruído Ele pode ser assimilado na totalidade por outra sombra também Isso mesmo Pode parecer confuso E eu vejo muitas pessoas não entendendo muito bem Como Mahoraga funciona Muito por conta do Sukuna já ter destruído ele uma vez lá em Shibuya E gerando a grande dúvida de Como ele pode usá-lo novamente em batalha Se o Shikigami quando destruído Não pode ser invocado Na verdade Quando o Sukuna destruiu Mahoraga em Shibuya Não contou Porque aquilo era um ritual de exorcismo Ou seja Mahoraga nunca foi destruído no sentido literal E mais uma coisa Lembrem Ainda não vimos a décima sombra dos poderes de Megumi Os cães gêmeos contam como uma única sombra E nove foram apresentadas A décima deve ser uma quimera completa Feita das outras nove sombras Ou talvez o próprio usuário usando as habilidades Torne-se a décima sombra É muito interessante também que os nove Shikigamis revelados até agora São todos únicos Nenhum deles é realmente uma fusão Então Agito é uma quimera na totalidade com Nue E não é realmente um Shikigami único Ainda resta sim um décimo Shikigami a ser revelado Kenjaku inclusive Pode querer ver a criação desse poderoso Shikigami mais de perto Bom O Gojo também não estava brincando Quando insinuou que o Megumi poderia superá-lo e vencer um dia Dez sombras É insano de forte Mesclar Shikigamis Usar as habilidades dessas sombras Sem necessariamente invocá-los Isto significa que o Megumi poderia potencialmente Utilizar eletricidades em combate corpo a corpo Ou então utilizar a técnica abalçoada reversa do servo Para se curar Dez sombras Tem um nível de habilidade alto Mas quando você o alcança é imbatível ao nível de Gojo E não à toa ambos os usuários se mataram no passado Então agora os três inimigos pulam contra Gojo Ele evita todos os ataques desse novo Shikigami do General Mahoraga Mas o Sukuna acaba saindo das sombras de Gojo E atira mais uma vez água com o sangue perfurante Gojo consegue se esquivar Chega atrás de Mahoraga e atira um vermelho em cheio Mas o dano é fraquíssimo Mahoraga se adapta gradualmente E Gojo pensa que agora tem apenas aquilo Para derrubar Mahoraga de uma única vez O poder é grande E Sukuna já deve estar ciente disso Mas ele diz que não tem outra escolha A não ser utilizar uma técnica do vazio ilimitado Eu espero que tenhamos uma nova técnica do vazio Diferente do roxo vazio Eu estou muito empolgado para ver um novo uso do ilimitado Com toda certeza O que me faz pensar porque nunca o vimos antes Talvez Satoru realmente tenha aprendido isso no reino da prisão E eu particularmente ainda mantenho a ideia De que o Gojo vai utilizar outras cores E que seus poderes são baseados em cores primárias E cores secundárias Azul e vermelho geram o roxo Amarelo e verde geram o laranja Além disso A desaceleração de cura de Satoru Gojo Vai entrar 100% no jogo Talvez seja algo que ele tem até que deixar de lado Para conseguir vencer Sukuna por outro lado É notório Levantou depois daquela derrota Ele apostou nas 10 sombras Sem usar suas próprias técnicas amaldiçoadas Adaptando-se pacientemente aos poderes de Satoru Gojo por outro lado Achou algo no meio desse vazio ilimitado Que ele se encontra O topo é solitário Mas o perigo real da morte Faz o seu coração bater acelerado Pelo menos Mais uma vez Que capítulo insano né galera Fico curioso para saber Como vai ser a décima sombra E se ela realmente existe Se é usuário Se é uma quimera completa Como vencer uma horaga A dica já está aí Ele está se adaptando gradualmente Ao vermelho Está carregando tudo Para não receber mais danos E o Gojo pode acabar utilizando Seu vazio roxo Ou então algo completamente inédito Eu gostaria que fosse o segundo Uma coisa para realmente surpreender Mas A luta ainda não acabou Independente de uma horaga Cair fora do combate ou não Ainda existem outras sombras A ser invocada E o Sukuna nem mesmo Usou A sua técnica amaldiçoada Nem sabemos o nome dela ainda É isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixe um like Compartilhe com seus amigos Que gostam de Jujutsu Até a próxima Valeu por assistir Fui E aí E aí E aí E aí